Bom, pessoal, continuando aqui, a gente teve o nosso modelo de cliente, a gente teve um modelo de carrinho de compras, tudo trabalhando sobre arquiteturas no PHP. A gente vai ver aqui sobre a composição agora, que é um dos conceitos que eu mais gosto de utilizar no desenvolvimento, porque ele nos permite criar objetos dentro das outras classes. E isso dá uma dinâmica muito legal para o seu sistema. O que a gente vai executar aqui é o cliente e o seu endereço. Quem vai ter o endereço, ou seja, quem vai ter um endereço, vai ser o cliente. Então, a gente tem que criar primeiro esse endereço para poder compor dentro da classe cliente. Então, eu vou dar um Ctrl N aqui novamente, classe IPHP, e a gente vai criar composicão endereco.class e vamos salvar dentro da nossa pastinha classe lá. Ok, finalizei. Posso aqui identar o meu código para a gente fazer o nosso exemplo. Já vou criar outra classe também, que vai ser a nossa cliente. Então, classe PHP, composicão, dessa vez vai ser o usuário, para não usar o cliente novamente. .class, então. Vou finalizar. Daí o nosso outro arquivo de classe. Deleto tudo aqui. Posso identar o código. Então, essas vão ser as classes que a gente vai criar para executar uma composição. Vou acessar o arquivo já e vamos inicializar com o endereço, então. Aqui eu não vou criar todos os dados, tá, pessoal? Vou ter só o private cidade e o private estado. Quando eu compor isso aqui, novamente eu vou ter que informar os dois atributos. Então, cidade e estado vai receber cidade e estado. Como são privates, eu tenho que ter os getters para acessar. Então, getter, cidade e estado. Está pronta a nossa classe de endereço. Obviamente que você teria aí o número, a rua, a cidade, o CEP, entre outras informações. Isso aqui é só para exemplo, novamente. A nossa classe de usuário, então, ela vai compor a composição endereço. Então, eu vou ter aqui private nome, private e-mail e private endereço. Aqui, novamente, eu volto a ter um atributo de ligação, porque na composição a gente tem que ter um local na memória da classe onde a gente vai criar o novo objeto. Vamos lá. Quando eu construir, então, Alt Insert, Construtor, eu vou pedir apenas o nome e o e-mail. Então, a gente cadastrou o novo usuário, esse usuário se logou e ele vai cadastrar um novo endereço. Então, public fnc, cadastrar endereco. Ao cadastrar o endereço, a gente tem que ter o quê? Os mesmos atributos que a nossa classe que vai compor exige para construir. Então, tem que ter o cidade e o estado, pelo menos. Então, cidade e estado. O que eu vou fazer agora, pessoal? Simplesmente, eu vou vir aqui, des endereço igual a new composição endereço. Perceba que eu estou criando um objeto dentro da minha classe. Isso é a composição. Ok? Tenho cidade, endereço, então. E eu já vou ter aqui dentro dessa classe também todos os métodos e os atributos acessíveis. Obviamente que dependendo do seu encapsulamento. Agora, para finalizar, pessoal, para a gente debugar um pouco diferente, eu vou ter aqui também um public fnc, get endereco. E não vou passar nenhum parâmetro. Eu simplesmente vou dar aqui um return, des endereço. Então, é um método recursivo. A gente simplesmente vai acessar ele. Para que fique mais fácil de debugar depois, eu vou gerar aqui uma documentação. Return type, composicão, endereco. E é isso aí no meu comentário. Só para a gente manipular depois mais tranquilamente também. E o nosso método reconhecer que ele é de uma classe, que ele está compondo outro objeto. Tudo pronto, pessoal. Já podemos entrar aqui na linha de debug. Vou vir aqui no modelo de composição, então. Vou vir aqui e vou criar o meu objeto. Variável Robson igual a new, composicão, usuário. Vai pedir o nome e o e-mail. Robson, v.leite, campus, arroba, pinside, ponto com, ponto br, ponto e vírgula. Vardamp, no Robson. F5 para atualizar. Está aí o nosso usuário, então. E agora, pessoal, eu quero cadastrar um novo endereço. Então, variável Robson. Cadastrar o endereço. Cidade, Soledade, Estado, RS, Rio Grande do Sul. F5 para atualizar, perceba que eu só instancei um objeto. Quem criou o objeto, composição, endereço, foi a minha classe, composição, usuário. Você percebe que a gente tem o private cidade e o private estado. A partir desse momento, eu posso acessar esses métodos, pois eu tenho o objeto criado na minha memória. Olha que bacana que é a composição, gente. Eu acho, das quatro arquiteturas, incluindo a herança, a composição a mais interessante de todas. Mas isso aí é uma preferência minha. Então, eu posso fazer o seguinte. Eco, o e-mail de, abre o meu laço, é, abre o meu laço novamente. E vou passar uma quebra de linha. Eco novamente, vou abrir meu laço, mora em, abre o meu laço barra, abre o meu laço e finaliza o meu string. E o que a gente está dizendo aqui? O e-mail de nome do cliente é, e passo o e-mail, nome do cliente, mora em cidade barra estado, correto? Então, aqui, e-mail de, Robson, e para a gente acessar esses dados, a gente vai ter que criar os métodos, correto? Então, composição usuário, está tudo como private agora. Posso simplesmente vir aqui, ao invés de criar os métodos, para ficar mais fácil a gente debugar, public nome, public email e private endereço, que já tem também lá o get endereço. Vai ficar mais simples. Então, nome e nome. Aqui, eu pego o e-mail, então diz e-mail, Robson e-mail, novamente, Robson, nome, mora em, Robson, get endereço, passo novamente, get cidade, Robson, get endereço, get estado. E finalizei aí o nosso exemplo, F5 para atualizar, o e-mail de Robson V. Leite é campus.com.br, Robson V. Leite mora em Soledade, Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, então a gente estudou aqui a herança, associação, agregação e composição. São quatro arquiteturas diferentes que a gente vai utilizar para compor o sistema no que se diria o cenário perfeito na programação orientada a objetos, utilizando o baixo acoplamento e a alta coesão.